Faz a barreira, alguém raça um pelo menos, se ele é rai, ele tira, cobaixa. Quenta não, que essa bola não entra do lado de lá não. Eles demoram de volta. Vai, vai estantei. Vai até chegar lá. Vai, vai! É a bola, é a bola! Vai, 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 vai! O fio aqui, vai! O impedimento, Isaac! Vai, vai! Vai, 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 vai! É a bairro! Vai, Isaac! Vai, vai, vai! Vai, suja o time! porra João, leva João vai João, vai João, vai João levava, levava leva mais João, leva mais João sai, sai, sai para bom, para certinho, certinho vai, vai, vai vai, vai João vai, vai João Bicho, bicho, bota o Zé que tá toda vez aqui pra trás, velho. Puta que pariu. Não tem ninguém pra fazer a tabela com os atacantes. Eu fiz chupa na área. É agora, gol. É agora, gol. É agora, gol. É agora, gol. Jul, jul. É agora, hein? Na área. No gol, baixo do gol. A gente manda o melhor. É agora, gol. É agora, gol. Tem dois nas águas, velho. Pra quem manda o outro? Acorda, Isaac. Acorda. Ó, rebote, cara. Ó, rebote. Ó, rebote. Acorda, Luiz. Acorda. Davi, ó, rebote. Rebote, Isaac. Rebote, Isaac. Vai, Isaac. Vai. É agora. Era só se tá no bolo do bolo que ele veio de uma pessoa. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vai, Miguel. Isso. Tem que apertar aí, ó. Ah, agora o Marrinha. Marrinha, Marrinha. Passa. Aí, moleque. Cruza, cruza. Aí, Dudu. Gol, gol. Gol, gol. Ah, meu Deus. Vai, Davi. Vai, Davi. Vai, Davi! Bora, Davi! Não, menino! Tira! Tira daí, Dudu! Boa! Isso, Miguel! Tira! Ih, não me engano que eu duro Vai, João! Vai, João! Isso! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Só o Pepe sozinho naquele meio ali Não! Alho! Vai, Alho! Vai, Alho! Vai, Alho! Bora, bora, bora! Avança! Vai, Alho! Vai, Alho! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai! Vai! Vai pro meio! Vai no Pepe! Vai, Alho! Vai, Alho! Vai, Alho! Vai, Alho! Vai, Alho! Boa! Tá boa! Foi boa! Não manda o Zeca voltar não, pelo amor de Deus, volta o Zeca bem aqui, a vantagem é deles. Tira Luiz! Vui pra correr, vui pra correr! Saiu. O golerim pega de marcas! O golerim vai pegar o golerim! O golerim vai pegar o golerim! O golerim vai dar um tiro pra ele aí, ó. No prêmio do jeiro, é aqui na aqui. Bora Miguel! Tira! Tira! Pessoal! 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 Zássia! Pessoal! Boa! ナión! Aí! Vai! Pessoal! Que casinha! Pessoal! Caramba, pressaca, ele só foda, pô. ражm também dá mole nesses assim. Vai Luiz! Aparece! Olha o Senhor! Isso! Parre! 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 Segura! Parre no meio! Para lá! Para aí! Zaque! Zaque! Volta não! Ei, Zaque! Vem pra cá! Aqui, Zaque! O cara manda! O cara manda! O cara manda! Vem Miguel! Vem Miguel! Vem Miguel! Vem Miguel! Vem Miguel! Vai lá! Vai! Vai lá! Vamos! Vai! Vai! Aí! Aí, caraalho! Aí! Puta, Véio! Vai! Pra... Paaaaaai!